As imagens de câmeras de segurança mostram quando o casal chega em casa por volta de 8 horas da noite. Ao mesmo tempo que entram pela garagem, um carro se aproxima. Dois homens descem e vão em direção ao portão. Entram na casa e poucos minutos depois saem e vão embora com o veículo da família. Estava de cabeça baixa, empurrando o portão. E quando eu ergui meu rosto assim, já vi o revólver no meu rosto. Me mandou calar a boca, que eu ficasse quietinha e me trouxe para esse canto aqui. E o meu esposo ainda não tinha visto eles, que ele estava dentro do carro ainda, estacionando o carro. Aí ele já foi encontrar com o meu esposo dentro do carro. E aí eu fiquei com medo que o meu esposo assustasse e quisesse reagir. Os suspeitos que roubaram o carro ainda não foram presos e a família não conseguiu localizar o veículo que não tinha seguro. Você paga o carro, paga o seguro. E quem quer ter uma vida digna, você vai pelo certo, quer pagar o que deve. Seu Antônio trabalha com o carro e depende disso para o sustento da família. A única coisa que eu trabalho é com ele. Agora ficou difícil para mim, porque é o único transporte que eu tenho de estar trabalhando para sobreviver. E agora ficou difícil. Eu não sei nem o que fazer. Os vizinhos dizem que os assaltos aqui no Jardim Maria Inês são constantes. Eles reclamam que a má iluminação da rua facilita os roubos. Quem já teve a casa invadida precisou colocar alarme e cerca elétrica para tentar melhorar a segurança. A gente tentou colocar uma seca, um alarme, mas nada inibe a atitude deles. E principalmente essa forma que eles estão acostumados a fazer, que é pegar a entrada, nós chegando em casa. Já chegando em casa do trabalho, eles chegam e abordam e entram para dentro e muitas vezes acabam fazendo maldade com as pessoas que estão lá dentro, a nossa família. O que fica é o trauma e a sensação de impotência. O que é você perante uma arma? Nada, ninguém. E eles sabem disso, né? E eles chegam e invadem e eles não têm medo. Eles chegam e acham que eles têm direito mais que a gente. Eles chegam e eles querem levar o que eles acham que têm direito e levam.